Bailando Abarrou Nessa dança sensual Não faz mal Se envolver é de separita Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Baile, baile Todos abarrou Baile, baile Então prepara Para mexer E bum, 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 bum E record Todos arriba Baile, baile Todos abarrou Baile, baile Então prepara Para mexer Que bum, 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 bum Arriba Abarrou Sensualizando Cícero do salto Arriba Abarrou Sensualizando Cícero do salto A energia do sol tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é amor Nessa dança sensual Não faz mal Se envolver É de seteiro e tal Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Baile, baile Todos aba Baile, baile E tu prepara Para mexer E bum, 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 bum É rico Todos arriba Baile, baile Todos aba Baile, baile E tu prepara Para mexer E bum, 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 bum É rico Amém.